Olá, turma! Tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula. Esta semana nós vamos falar sobre animação. Na verdade, essa aula vai ser mais sobre uma apreciação, certo? Nós vamos apreciar. Eu montei essa semana um pequeno vídeo que eu fiz com alguns bonequinhos que eu tinha. Então, eu tenho seis bonecos de parafusos. Esses seis bonecos, eu resolvi criar uma animação com eles, o qual eu dei o nome desse conjunto de bonecos, eu chamei de Orquestra Parafuso. A minha Orquestra Parafuso vai tocar para você. Então, nessa Orquestra Parafuso tem seis instrumentos. Eu acredito que vocês devem descobrir ou vocês devem se lembrar que instrumentos que vão aparecer nessa animação. São seis instrumentos, tá? Eu não vou dizer quais são agora. Vocês irão assistir primeiro. Bom, essa animação foi feita com todos os seis bonecos parados. Na verdade, cada fotografia eu mudava o ângulo do boneco ou dos bonequinhos, certo? Essa técnica se chama Slow Motion. É uma técnica muito utilizada por estúdios de animação. Estúdios que trabalham com desenho animado, certo? É uma técnica muito legal. E eu acredito que vocês devem gostar dessa animação. Até porque eu coloquei uma música tocando ao fundo. E nesta música tem alguns instrumentos que estão sendo executados que os bonecos que aparecem na imagem têm esses instrumentos. Mas alguns não têm. Alguns não aparecem. Porque não têm os bonecos com os instrumentos específicos, certo? Vamos conhecer um pouquinho de animação. E depois eu irei passar outras atividades para vocês. Numa próxima aula. Mas essa é mais para a gente curtir. Beleza? Vamos para a animação? Então vamos lá. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL